Fala aí galera, aqui é o Ziegfried, saindo do filme agora do Dragon Ball Super Broly, o filme. Concluiu com as minhas expectativas aí, aquilo lá, concluiu não, acho que superou as minhas expectativas aí. Vale a pena assistir, pode crer. E se pá, na próxima eu tô aqui pra assistir de novo. É, nós deu um salve pra todos e falou. Vamos comprar o DVD.